muito bem, boa noite a você que vai nos dar a honra de acompanhar aí esse bate-papo nosso descontraído, despretensioso para ouvir quem entende de cada causa, né? Na semana passada, aliás, duas semanas atrás, nós estávamos aqui fazendo um bate-papo sobre esporte e foi sensacional, o feedback foi muito bacana, né? O retorno da galera foi muito legal e hoje uma outra pauta, né? Nós temos tantas pautas para debater aqui em Cascavel, vamos ter outras para frente, todas as que vocês imaginarem e que nós tivermos tempo e encontrarmos pessoas que queiram falar sobre as mais diversas pautas, você inclusive pode sugerir e pode encaminhar que tipo de pauta que você gostaria, né? De ouvir aqui a gente dialogando, conversando com alguém, qual pauta? Cultura, saúde, educação, segurança pública, agricultura, desenvolvimento econômico, qual pauta? Manda tua sugestão para nós aqui, claro, importantíssimo também você sempre descrever aí para nós qual que é o bairro, né? Que você está falando, se é daqui de Cascavel, manda o teu recado, manda o teu boa noite, manda a tua pergunta e se você é de outra cidade, fala a cidade onde você está falando. Eu tenho hoje a grande alegria, vocês já sabem, foi divulgado na nossa rede social, a grande alegria de receber hoje, vai entrar daqui a pouquinho para falar conosco, o nosso querido, meu querido, queridíssimo amigo, Serginho Ribeiro, vereador de Cascavel pelo PDT, vamos falar hoje sobre o Banco de Rações, que foi um projeto de autoria dele que foi aprovado, né? E também vamos falar, claro, que está muito próximo, muito vinculado a ideia aí do Banco de Ração. Vamos receber o nosso querido Serginho Ribeiro para dar sua boa noite, enquanto ele vai falar eu vou conectar aqui, porque eu não consegui ainda ver quem está participando aqui conosco ao vivo, né? Então tá aí, pá, a lata do nosso querido, né, Serginho Ribeiro. Alegria, Serginho, receber você aqui, meu irmão. Uma alegria imensa mesmo, muito prazer em ter a tua amizade, ter o teu carinho, né, a tua confiança de tão longa data. O cara foi candidato do meu lado lá em 2016 a vereador, quando eu fui candidato a prefeito de Cascavel. Depois, durante todo esse tempo, nós fomos lá afiliados ao PPL, né? O PPL deixou de existir e agora nós estamos juntos, mais uma vez eu fui, ele já foi e falou, ó, Pacheco, independentemente do que digam, nós vamos estar juntos onde você for, porque nós temos uma mesma linguagem, falamos uma mesma língua, nossos públicos se conversam, né? Então, Serginho, minha honra manter você aqui e saber que você representa, na minha humilde opinião, tão bem a população de Cascavel e tão bem as pessoas que acreditaram no teu trabalho. Então, assim, lógico, sempre vai existir as pessoas, né, que às vezes não concordam de uma coisa ou outra, mas eu acho que o trabalho que você vai fazendo, acima de tudo, é sério, é honrado, é competente, é honesto. Então, isso já diz muita coisa, parabéns pelo teu trabalho e muito bem-vindo aqui, Serginho. Daí o teu boa noite, cumprimenta a galera aí. Legal, Pacheco, a gratidão é minha, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras de carinho e como você muito bem disse, né, nós estamos juntos desde o início, quando você abriu as portas, né, do PPL para que nós pudéssemos ingressar, já temos uma caminhada histórica ao longo dessa vida política, que não é fácil, a vida política, quando você entra na vida política, muita gente questiona o porquê. Eu ouço as tuas falas, não no discurso, mas no teu coração, que você fala, Serginho, nós estamos aí para servir. E esse é o bem comum. Então, é onde eu me coloco também. E onde nós agregamos? Com pessoas que nós acreditamos, e você é uma pessoa que eu acredito literalmente, uma pessoa séria, honesta, trabalha em própria população, cristão, temente a Deus e faz as coisas legais como as pessoas almejam. Você falou, ó, muitas vezes a gente não agrada, e muitas vezes nós não conseguimos mudar o mundo, o universo onde nós estamos. Mas façamos a nossa parte, façamos a nossa parte. Eu acho que esse é o grande objetivo de nós estarmos aqui. Eu sempre digo, nós estamos vivendo hoje uma pandemia mundial. E o que nos coloca, o que nos remete? Se esse vírus não fortalecer para nós sairmos melhor e mudarmos, o mundo está mudando, as pessoas estão mudando. Falamos agora, antes de entrar ao vivo com o João, vários amigos nos bastidores aqui que estão nos ajudando a fazer essa live, esse bate-papo. E falamos, poxa, nós vimos lá a Enterprise, vimos o Capitão Kirk, o Capitão Spock. E hoje nós estamos vivendo uma era da tecnologia. Que uma coisa que nós falamos, pô, não tinha WhatsApp. A gente fala hoje para a internet, quando a gente via isso? Só via na televisão. E falamos, nunca vai acontecer isso. E já estamos, né? Tanto que meus filhos me ajudaram a conectar, que entendem melhor do que eu. Mas nós vivemos esse mundo. Mas a gratidão é minha. Obrigado por abrir esse espaço, desse bate-papo. E coisas boas viram. Para a galera que não está nem sabendo o que a gente está falando, você fala em Spock, o que é isso? Então, assim, a recomendação. Eu estava assistindo esse fim de semana com a minha filha e com a minha esposa. O Independence Day, né? É um grande filme, um marco na história da TV. Ali em 1996, 24 anos atrás. E eu falei para ela, filha, aí você não vai ver ninguém falando com celular. Não existia celular nesse tempo, né? Você vai ver as TVs, aquelas TVs com tubo e tal, e as imagens cruzando de cima para baixo. Não, a galera que é mais jovem nem sabe do que a gente está falando. Mas é uma experiência tão bacana que a gente viveu, né? E agora, hoje, essa tecnologia toda louca. A gente falando aqui, o Serginho na casa dele, eu aqui na minha casa e falando, né? Mais de 100 pessoas acompanhando a gente aqui ao vivo. É uma coisa realmente muito louca. Serginho, antes da gente falar do projeto em si, das ações em si, da proteção animal, eu vou mandar um abraço aqui para algumas várias, né? Mais de 100 pessoas estão participando aqui já ao vivo com a gente. Então, aqui, por último, eu peço as minhas desculpas, porque não é possível a gente cumprimentar todo mundo. É tanto comentário que não é uma alegria, né? Então, assim, vamos só organizar. Você que está participando aqui, né? Acho que é importante, se você acha que esse bate-papo com o Serginho, bate-papo sobre a questão da proteção animal é importante, primeiro, dá um compartilhar aí, que é interessante. Outras pessoas vão entrar também, vão acompanhar esse bate-papo aqui. Não preciso fazer meias palavras, né? É evidente que esse projeto aqui, essa live também, ela tem um foco, o foco é, naturalmente, falar do trabalho do vereador Serginho Ribeira, do nosso trabalho na Assembleia Legislativa, é falar, sim, que nós temos um projeto para Cascavel, que trata-se, neste momento, da nossa pré-campanha, a Prefeitura de Cascavel, é aprender com o Serginho, é aprender com as pessoas que estão nos assistindo, que entendem de causa de proteção animal, aprender, ouvir, né? Saber, realmente, ter essa humildade, de reconhecer que a gente não sabe tudo, né? Que eu sei algumas coisas, mas que muitas coisas a gente tem que aprender. Então, o Serginho é um gigante nessa área da proteção animal também, muitas outras pessoas que são amigos dele, e outras pessoas, tanto de Cascavel, que também entendem. Então, aqui é a oportunidade para você escrever a tua ideia, mandar a tua sugestão, né? Temos um plano de governo em andamento, acho que as pessoas participarem, né? De repente, uma ideia tua pode entrar no nosso plano de governo, e como a gente não é de ficar mentindo para ninguém, o que estiver no nosso plano de governo, nós vamos executar. Vamos pensar nessa causa também, que tanta galera, tanta gente que curte, que é, de fato, sim, muito importante. Então, esses recados são bem bacanas, né? Quero mandar um forte abraço aqui, vou pegar meio que quem está meio por último aqui agora, né? Minha querida Flávia, lá de Curitiba, né? Grande, é ela quem cuida, Serginho, dos projetos, das nossas ações de proteção animal. Ela é apaixonada também pela causa aí. Maravilha. Grande alegria ter ela aqui participando aqui com a gente. O Márcio Santos, nosso querido Márcio Santos, envolvido muito com o esporte, pré-candidato a vereador, junto conosco, no nosso projeto, né? O Deunildo, grande Deunildo, mandando um abraço aqui para todos nós. O Robson Macanhão, nosso amigo Robson Macanhão, que eu acho que também está aí na disputa, acredito que talvez até vá disputar aí uma vaga na Câmara de Vereadores também. Grande parceiro, grande amigo nosso. A Cresci Gonçalves, né? Também está mandando aqui a sua mensagem. O Sérgio Mota, grande Sérgio Mota, o professor Sérgio Mota, nosso querido pré-candidato a vereador também, né? A Cresci falou aqui, boa noite. Gostaria de saber por que Cascavel precisa de um palco flutuante no lado e qual a sua opinião e também a opinião do Serginho. Cresci, eu acho que depois eu posso até te mandar no teu WhatsApp, tem um WhatsApp nosso aí, 998-12-12-12, 998-12-12, posso até te mandar toda a minha manifestação, todo o meu material que eu já fiz, me manifestando sobre esse absurdo que eu considero nesse momento isso aí. Mas não vou ficar falando disso aqui, aqui, porque essa live tem um foco e a questão da proteção animal de maneira especial. Mas eu mando para você depois, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp que eu mando para você depois. O Paulo Anderson também participando aqui com a gente, o grande Mário Luiz de Sá, guerreiro, nosso parceiro, nosso amigo, pré-candidatíssimo também a vereador, pelo DEM, grande amigo nosso também, o Tiago Carlos, o Sérgio Simões. Eu não estou nem tolendo as mensagens aqui, Sérgio, mas todo mundo aqui manda um abraço, carinho para você, né? Falando aqui, o André Lê Moraes, grande Sérginho, né? Grande pessoa, falando aqui, então, grandes pessoas para nós aqui. E todo mundo, muito carinhosamente, mandando aqui o seu recado, né? A Nelcy Huck, a Klaus Sartori, o Márcio Santos mais uma vez, enfim. Toda a galera, obrigado por participar. Vai mandando o teu recado, vai mandando a tua mensagem. Agora, vamos conversar, Sérginho. Explica para nós, então, como é que é essa ideia, né? Como é que é essa questão do banco de ração? Como é que vai funcionar isso? O que as pessoas podem fazer? O que nós podemos agora, nessa live, já motivar as pessoas a fazerem as suas doações? Como é que vai ser essa distribuição? Começando, claro, parabenizando pela tua ideia, pelo... não sei se é tua, mas enfim, que foi capitaneada pelo teu nome como representante dessa causa animal. Toda a galera que participou. Então, explica para nós a questão do banco de ração e depois nós vamos falar um pouquinho sobre qual é a tua ideia, Sérginho. Como que está essa questão da causa da proteção animal? Proteção animal em Cascavel. E o que nós, claro, se for da vontade de Deus e o povo, a se entender que o nosso projeto é o melhor para Cascavel para administrarmos o município a partir de 2021, o que você acha que são coisas que nós podemos, devemos fazer para também atender a essa causa tão importante que a galera defende tanto as pessoas que amam a questão dos animais. Fala para nós, Sérginho, sobre a questão do banco de ração enquanto a galera vai mandando o seu comentário e depois eu vou mandar um abraço para quem já participou aqui com a gente. Perfeito. Bom, assim, Pacheco, claro que no envolvimento, a primeira coisa que eu quero saudar é as pessoas que adoram os animais. Quem gosta dos animais, gosta de pessoas e trata bem o ser humano, a mulher, a criança, o idoso, o nosso planeta e tem os cuidados. E sempre vários protetores e várias ONGs acompanham o nosso trabalho. E automaticamente, quando já foi aprovado esse projeto em Curitiba, em Foz do Iguaçu e outras cidades já estão tramitando também. E nesse formato, é claro que daí me acionaram via Facebook, Instagram, Sérginho, olha só que ideia é legal. Ideias legais têm que ser colocadas em prática. Peguei o projeto todo, deu uma alterada à nossa realidade de Cascavel, busquei também a captação do recurso já no fundo do meio ambiente, que já existe um recurso pontuado. Então, essa verba não sai da saúde, não sai da educação, ela sai literalmente de onde tem que sair, do meio ambiente. E, com isso, tramitamos o projeto aos demais pares. Se tornou lei, a Lei 7.124, aprovada por unanimidade. Tem aqui a galerinha participando, os latidos aqui, que são meus 14 cachorros que nós temos aqui em casa e três gatos. Então, o pessoal está ouvindo aqui o backstage da galera aqui, participando desse bate-papo e falando uau-uau junto com a galera toda. Então, pessoal, e uma coisa importante, Marcia, é quem vive essa realidade. Então, assim, ONGs e protetores hoje pagam esse valor. Fazem feiras, fazem pizza, fazem atividades e estão ajudando imensamente o município de Cascavel ao longo da história. Isso ao longo da história. E com esse projeto, é claro, pessoas que têm lá 30, 50 cachorros. Tem o Márcio Reis, que tem lá o abrigo São Francisco. Tem mais de 50, 70, 100 cães. Tem a Márcia do Rossio, que tem uma pancada de cachorro. Tem a SIPA. Certinho, aproveitando aqui, é só o seguinte. Você já pode até aproveitar, Serginho, e falar para nós quais são as entidades que você se lembra, que talvez não se lembre de todas elas, mas que estão em atuação hoje em Cascavel, as ONGs, né? E entidades que estão autorizadas para, além dessa galera que você está falando aí, já para aproveitar, para mandar um abraço em cumprimento para toda essa galera, mas também para registrar, até para as pessoas saberem, né? Quem são as entidades que estão hoje cuidando dessa questão da causa da proteção animal hoje em Cascavel, assim, que são envolvidos com isso, né? Pessoas sempre voluntárias, né? Então, isso é muito bacana. Isso é um trabalho muito legal. Não tenho dúvida. Hoje nós vemos aí, como eu citei agora, um grande abraço aí ao Márcio Reis, do Abrigo São Francisco. Belíssimo trabalho. Ele e sua mãe, Dona Wanda, guerreiros nessa área, fazem um trabalho belíssimo. Estão lá, eles numa casa, com todos esses cães, pagando a conta, sempre com problemas financeiros, mas lá, guerreiros, cuidando. E muitas pessoas, inclusive, acabam abandonando os cães em frente ao quintal deles e acabam recolhendo. E é por isso que fica um problema, se torna tão grande, tão forte na causa animal na cidade de Cascavel. A CIPA, o belíssimo trabalho, da Laura Elice e os demais, fazem também, tem lá, mais de 100 pagos do próprio bolso e tudo mais, que até me acionaram nesse projeto. A Márcia do Rúcio. Você pega a Neide dos Santos, né? Um grande abraço à Márcia, à Neide. Pessoas que são engajadas, né? Você pega a CIPA, você pega a Andressa e tem vários protetores independentes, né? A ONG, seu amigo, belíssimo trabalho que é feito, da Eveline, né? Da Eliane, tantos outros, fazem um trabalho muito lindo, mas cada um na sua área. E, assim, são vários. Cachorros Cascavel, a IRPA, e vai só aumentando. Então, assim, e os protetores independentes. E pessoas que nem aparecem, não são ONGs, não são aqueles que estão, mas sempre ajudam, colaboram. Então, olha só, esse projeto, qual que é a ideia? É captar doações de rações, promover sua distribuição, diretamente ou indiretamente, por meio de entidades, previamente cadastradas. Vai ter que ter um cadastro. Essas, as quais eu citei, já estão automaticamente, até juntamente já com o projeto de castração. São vários, né? São vários protetores que estão aí engajados e todo dia trabalhando, e toda hora um problema, toda hora acontecendo. O que nós temos que fazer? Agora aprovado, vamos sentar com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, liberando lá. Tem 450 mil. Que seja, que libere 150, 200 mil, a partir desse ano. Que seja um ano de duração, né? 12 meses. Automaticamente, a cada 30 dias, vão receber essas ações. Mediante o número de cães que têm, que têm um abrigo. Ah, tenho 100 cães. Quanto vai de ração? X. Quanto é que eles gastam por mês? Que eles colocam? Também, com o projeto aprovado, pode ter também doações, estabelecimentos comerciais, industriais, ligados à área. As pessoas podem patrocinar. Uma empresa, de uma indústria, olha, eu quero ajudar a causa animal na cidade de Cascavelha, eu já tenho um projeto de lei aprovado. Como que eu faço? Ele entra em contato com a Secretaria do Meio Ambiente e vai poder também doar também. Vai poder... Porque eu lembro que quando foi aprovado, muita gente perguntou, Sérgio, mas como vai funcionar? Armazenamento. Já estão arrumando espaço na Secretaria do Meio Ambiente. Aí existe outro ponto, mas é claro, vamos fiscalizar. quem que pode receber? Famílias de baixa renda também. Tem muitas famílias que, veja bem, há uma pandemia, mal tem comida. Tem arroz, tem feijão, luz para pagar e tudo mais. Mas ele tem cinco, seis cachorros que ele cuida. Muito mais de pessoas que abandonam. É um absurdo, uma pessoa abandona. E um bom coração vai lá e abriga, leva na sua casa, faz uma casinha e cuida. Veja bem, às vezes ele não tem, tem dez, quinze cachorros, nós já vimos esse relato. Então, o que acontece? Vamos ter que ajudar essas famílias também. Claro, de uma forma legal, de uma forma legítima. Vamos verificar quem será beneficiado para que possa. É dinheiro público, todo dinheiro público você tem que fiscalizar. Então, é nesse formato. A lei, como eu falei, vai poder também permitir, estou aqui na mão, doação de estabelecimentos comerciais, indústrias, as doações de órgãos também, administração municipal. Como eu falei, a fiscalização é um ponto importante demais. Quem vai estar recebendo, nós temos que cuidar. E é proibido a venda, automaticamente, de forma alguma venda, a doação de uma ração vencida, imprópria para consumo. Outra coisa, me perguntaram, Sérgio, e a qualidade? Claro, se hoje nós temos um grupo de veterinários dentro da Secretaria do Meio Ambiente, vai ter que ter uma qualidade. Não pode ser, digamos, uma qualidade ruim, que se não, qual alimentação desses cães? Mesmo que muitas pessoas falem, é cachorro de rua ou qualquer coisa. Não, não é bem assim, porque existe um valor nutricional. Então, esse é o grande trabalho. você vê, é mais uma conquista da causa animal, não é minha, é de todos os protetores e ONGs que vêm ao longo da história, mas batalhando muito. Eu sei, como tu falou agora, você é uma pessoa solista, que ouve os protetores, que você tem essa parte de ouvir, como você falou. Eu também, eu aprendizado, a gente fala, eu vivo na pele porque eu tenho os meus cachorros. Já salvamos, já fui lá, peguei cachorro lá abandonado, como todos os protetores e ONGs já fizeram isso, e fazem. A gente vê a Ampare também, o trabalho lindo da Mariana e os demais amigos da Ampare também. São vários, como eu falei, vou lembrando aqui, vou mencionando. Mas são, cachorros Cascavel, Ana Zanelli e os demais, cara, são fabulosos. E eles, o que que deixa qualquer um indignado? Serginho, quando vai ser levado a sério a causa animal na cidade de Cascavel? Aí vem o grande ponto. porque as pessoas também têm que aprender o seguinte, puxa, ah tá, educação, transporte público, segurança, perfeito, tudo. Mas não é saúde pública a causa animal? Se cada um que protetou agora pegar e falar assim, vamos soltar os cachorros, literalmente soltar os cachorros, o que que vai acontecer com a cidade? Já tem vários, já tem um abandono enorme. E outra coisa que nós vemos com o Banco de Ação, coibir os maus-tratos e o abandono. Mas eu acho, viu Serginho, bacana isso, eu vou mandar um abraço para a galera aqui, mas antes de mandar o abraço, é assim, chega a ser um certo egoísmo, uma visão egoísta, né? A gente publicou ali na nossa página ali, o convite para a galera assistir aqui, né? O cara colocou assim, mas a ideia era, vamos falar sobre proteção, Banco de Ação e Proteção Animal, era o que estava no nosso banner ali que a gente divulgou, né? E o cara falou assim, ah, o que que você acha de a gente falar sobre humanos? Tudo bem, vamos falar sobre humanos? Também, né? Vamos falar sobre animais? Também, até porque um vereador, quando se elege vereador de maneira especial, porque o vereador ainda tem, às vezes ele defende uma causa de maneira especial, a mesma coisa do deputado, o deputado tem um segmento, uma coisa mais segmentada, como assim dizer, o prefeito, meu irmão, o prefeito ele não é, ele não se elege por um segmento, ele se elege para ser prefeito da cidade de Cascavel, ele se elege para ser prefeito de todos, de todos os segmentos, inclusive daqueles segmentos que uma pessoa, às vezes, não curte, mas o prefeito tem que ter essa sensibilidade de falar com aquelas pessoas que são as causas, vamos dizer assim, dos humanos, mas também tem as causas da proteção animal, que merece a atenção do poder público, que além de questão de saúde pública, é uma causa que merece o nosso carinho, o nosso respeito, os animais também têm a sua vida, têm a sua condição, então assim, a natureza, tem a pessoa que não gosta do meio ambiente, mas o meio ambiente também faz parte de uma gestão pública, então estou falando assim, de repente pode ser uma pessoa que pense diferente disso, mas não interessa, o prefeito tem que ter essa sensibilidade, um pré-candidato a prefeito, tem que ter essa sensibilidade que ele vai ser prefeito para todos, vai ser prefeito para as pessoas que defendem, que gostam da cultura, e vai ser prefeito para as pessoas que não gostam de cultura, ou que não curtem, não participam, não se envolvem, mas também vai ser da cultura, do esporte, vai ser prefeito para as pessoas que curtem, que vivem o esporte, e aquelas pessoas que às vezes não curtem tanto, que vivem outra, às vezes você fala assim, tudo que você faz, as pessoas falam assim, por que não investem em saúde? Então o investimento em saúde é fundamental, é importante, mas nem todo mundo está doente, nem todo mundo está doente, quem não está doente precisa de lazer, precisa de cultura, precisa de esporte, precisa de música, precisa do rocão, precisa de cuidar do animal, então é essa consciência que nós precisamos ter, que a gente está no poder público para todos, para aqueles, que nem você fala, você sabe que você também tem essa posição, esse absurdo que é, por exemplo, a questão do fundão eleitoral, qual que é o ponto negativo do fundão eleitoral, porque o meu dinheiro, o teu dinheiro público sendo investido para fazer campanha de pessoas de causas que defendem causas que eu não defendo, e aí eu não concordo, porque eu acho que o dinheiro público, o dinheiro público não é para ser investido nesse tipo de situação, que é o meu dinheiro, eu quero o meu dinheiro para ser investido em causas, em candidatos que defendem aqueles valores que eu defendo, entendeu? Então, se eu quero fazer uma doação para o Serginho, eu faço uma doação do meu bolso para ajudar na campanha do Serginho, agora não pode usar o meu dinheiro para defender campanhas que defendem valores diferentes dos meus, então assim, eu acho que o dinheiro tem que ser utilizado particular, você quer ajudar um candidato que defende uma causa que você defende, beleza, agora quem é de direito? O dinheiro público, que é o dinheiro daquela pessoa que é de direita, vai ser utilizado nas campanhas dos caras que são de esquerda e vice-versa, os caras que são de esquerda vai ser o dinheiro dele que vai estar sendo investido para fazer as candidaturas das pessoas que são de direito, então assim, eu sou totalmente contra o Fundão Eleitoral, não só por isso, estou falando só desse argumento, mas totalmente contra, porque eu acho que é um absurdo, dois bilhões de reais, nem temos aqui para falar disso, mas só para dizer que no caso do Poder Público da Prefeitura não é assim, prefeito é prefeito para todos, unir todos no mesmo caminho e respeitar a todos, aqueles que eu tenho uma simpatia maior pela causa, seja lá pelo segmento e por aqueles também que eu não posso não ter, mas eu tenho que ter essa humildade, essa sensibilidade de ouvir as pessoas e saber que elas amam aquilo, seja qual causa for e que eu tenho como prefeito essa responsabilidade de cuidar dessas pessoas também, então esse tipo de sentimento que a gente tem que ter muito claro na cabeça da gente. Se a gente quer mandar um abraço aqui também, tem uma galera participando aqui, o grande José e a Carla Forner, que são nossos amigos, nossos irmãos, meus parceiros de longa data, tenho o maior carinho, o maior respeito por eles, grande Forner, nossa querida PRF, então um grande abraço para eles, o Mário Luiz de Sá, mais uma vez aqui falando, quando um cara desse fala isso sobre falar de humano, esquece que a causa animal afeta diretamente a vida do cidadão, algumas doenças como a leishmaniose, onde o animal é hospedeiro, então aquilo está falando exatamente o que nós falamos, a questão da saúde pública e tudo mais, o Jorge Arriola, grande parceiro nosso também, boa sorte, deputado Márcio Pacheco, parabéns pelo seu excelente trabalho, obrigado Arriola, grande parceiro nosso também, a Antonina Sennem, também dando boa noite, o Léo Santos dos Reis, o Léo Santos aí falou parabéns pelo trabalho deputado, sucesso e caminho de suas ideias, o prefeito deve ter um olhar amplo e ser polivalente, é o que nós falamos, então esse olhar a gente tem que ter e quem fica fazendo discurso só para um segmento já está começando errado, porque o prefeito não pode pregar a divisão, aliás, a divisão é algo que não agrega, temos que pregar a união e principalmente respeitar aquelas pessoas que de repente pensam diferente de mim, lógico que eu tenho um monte de pessoas que pensam diferente de mim e eu também penso diferente de um monte de gente, mas quem é prefeito tem que saber respeitar as pessoas que pensam, não só que prefeito, todos nós, isso é questão de respeito, isso é questão de humildade, de saber que às vezes nós não somos os donos das razões, né, a Débora, a Débora, eu leio sempre como Pfeiffer, viu Débora, perdão, porque eu nunca perdi falar um dela, não sei se é Pfeiffer ou a pronúncia correta, mas é a nossa querida irmã, amiga, ali de Corbelia, também muito envolvida com a proteção animal ali, esqueci o nome da ONG lá que ela cuida de maneira especial, mas daqui a pouco ela escreve, acho que é proteção mesmo o nome da ONG, proteção animal, se não me falha a memória, Glorinha Oliver, também participando aqui, Mário Luiz de Sá, na época eu fiz, meu ex-marido pagou, pelo contrário, não teria feito, enfim, não sei do que que ela está falando aqui, o Roberto Nazari, Mioto, grande Roberto, grande prazer em tê-lo aqui com a gente também, a Maria José Cavalcante, Nogueira, o Tito Soares, que é nosso amigo lá de Céu Azul, grande titão, Júlio César Marinho, enfim, vamos continuar aqui o nosso diálogo, agora eu vou perguntar para o Serginho, o Rony Barone aqui, Serginho, falando sensacional, o Serginho é um exemplo de pessoa, cara do bem, que bacana, muito legal isso, a gente transfere a autoridade, as pessoas que gostam da gente, para a tua autoridade, Serginho, você transfere a tua autoridade para nós, que dizem que, me diga com quem andas e te direi quem és, os bons se aproximam e os maus se aproximam também, então se a galera pensa que o Serginho é gente boa, então provavelmente eu tenho uma coisa que pareço com ele e vice-versa, honestidade, competência, capacidade, e sempre o comprometimento com o que a gente faz, e aí, você deve estar vendo aí, o João sempre coloca para nós ali, as mensagens, você pode mandar um abraço para a galera também, vou mandar, que legal, a galera, a Débora, obrigado pelo carinho, o candidato e tal, o Zé, a Silva, então, Serginho, agora eu quero fazer uma outra pergunta para você, enquanto a galera vai, grande Tiago Almeida aqui também, dois camisas 10, é mole aqui ou não? grande, pode ser camisa 12, né Serginho, pode ser camisa 10, pode ser camisa 12, agora é sua camisa 12, Tiago, não tem mais negócio de camisa 10, é camisa 12 agora, né, então, um grande abraço para o Tiago Almeida, nosso pré-candidatíssimo, a vereador também, nosso amigo, parceiro, leal, foi candidato conosco lá atrás já, o Rubens participando aqui, a Ana, Della Nora, tá falando que a Débora, Rodríguez, Rubens, tá falando que também sou candidato, deve ser eu, também sou candidato dela aqui, obrigado, Marcelo Penafiel, grande Marcelo Penafiel e uma galera, então Serginho, é o seguinte, agora para a gente, já estamos aqui há 25 minutos, vamos falar um pouquinho, Serginho, fala um pouquinho para nós, como é que você acha que está de verdade, assim, do ponto de vista de gestão pública, né, não só como é que está, que acho que nós nem estamos aqui para, se por acaso não estiver bom, nós nem estamos aqui para falar mal, nós temos que falar de nós, o que nós podemos fazer para melhorar, mas assim, então acho que o foco da fala toda, a gente pode até ser no seguinte sentido, olha, Pacheco, se nós estivermos comandando, administrando o município de Cascavel a partir do ano que vem, nós podemos fazer tal coisa, isso é importante fazer, isso talvez nunca tenha sido feito, seja por essa gestão, seja por outra, o que nós podemos fazer para melhorar a questão da proteção animal em Cascavel, então acho que esse é o foco, porque se nós formos focar em falar mal pelas coisas que não aconteceram, eu acho que aí, destoa, não é o meu estilo de fazer política, eu gosto de falar do que nós podemos fazer, eu acho que assim a gente constrói, quem não fez, não fez, quem acha que não está bom, reavalie a sua posição, vê se quem está na prefeitura merece continuar, não merece continuar, e uma coisa muito democrática, muito livre, mas se acha que não está bom, então aí é na hora da eleição que a pessoa define o que deve fazer, agora a gente ficar falando mal, não é o caso, claro, quando precisa fazer o apontamento, e o Serginho tem feito muito bem isso, quando é uma coisa, que nem a menina falou, o cara investiu 450 mil reais num palco flutuando, palco não, no projeto, nem no palco, num projeto, que nem sei, que nem mais a tempo de executar, pago para Curitiba, para o Instituto Jaime Lerner, 450 mil reais num projeto, então assim, nem prestigiou os profissionais capacitadíssimos que tem na prefeitura e aqui em Cascamento, então é claro, quando precisa fazer os apontamentos, a gente faz, mas não é ficar em tudo, ficar só falando mal e criticando, que eu acho que não é esse o papel de quem, de gente do bem, que pensa realmente para frente, é pensar para frente, não para trás, viver o presente pensando para frente, Serginho, então fala para nós o que nós podemos fazer para ajudar a melhorar de fato, independentemente das ONGs que uma tem um, um contraponto com uma e tal, mas enfim, o que nós podemos fazer pela proteção animal, que é isso que deve nos motivar e não necessariamente às vezes uma pessoa, uma ONG, uma entidade, não, mas o animal, a proteção animal deve ser o foco e não necessariamente às vezes um viés, a pessoa tem um viés, tem um olhar, mas às vezes não necessariamente é aquele olhar, mas tem que ser a proteção animal como causa e não como às vezes uma ideia, enfim, vamos lá, o que você acha que nós podemos fazer? Márcio, até aproveitando com as suas palavras, é por isso que eu fico muito tranquilo, muito grato a Deus por caminhar contigo nesse teu discernimento bastante responsável e bastante equilibrado. Tu disse muito bem, respeito é tudo, nós entendemos as divergências, nós entendemos as angústias, os anseios e como as pessoas também colocam, puxa, por que não acontece, por que não faz? mas eu sempre digo, cada um pode fazer e já faz, está aí as ondas e protetores que toda hora eu falo por quê? Porque são merecedores dessa conquista, porque pagam essa conta ao longo da história, mas tem uma coisa, tu falou, o poder público tem o dever e a obrigação de fazer sim, claro que tem, e é possível, veja bem, eu ouço demais e tenho humildade também de reconhecer, falar, pô Serginho, não dá para fazer mais? Falei, cara, eu tento, mas é o que você comentou, uma situação importante, mas tem que ter um prefeito também, eu vou colocar uma situação que aconteceu em Maringá, eu fui a Maringá com o Mano, juntamente com o Cleverson, e eu mando um abraço também aqui para a Vitória, para o Calir, que sempre estão junto comigo, os demais amigos. Grande Mano, grande Cleverson, grande Camil, nossa, pessoas aí que eu tenho um carinho, um grande base aqui, tocamos juntos, tivemos o prazer de tocar no Rocão junto com a minha banda, você cantou que o país, cantamos que o país é esse, muito legal. Verdade, Vitória é grande, uma gigante, Vitória é grande, uma gigante também, na proteção animal também. Faz um trabalho lindo, e eu digo, e cada um na sua área. É contraponto, existe? Existe, mas uma coisa que é importante, o respeito, nós fazemos o possível. O que é legal, Marcio, na tua história, na minha história, e os demais, e muita gente, é passar com tranquilidade, é passar com postura ilibada na política. Porque se fala tanto, quando se entra na política, os desvios que acontecem, a pessoa muda, você é o mesmo cara, com humildade, com respeito, eu sou o mesmo cara, como eu digo agora, cara, é Deus, na verdade, nós estamos aqui para servir, não ser servidos. independente de redenção, Sérgio, vamos, vamos juntos, que se Deus abençoar, estarmos lá, juntos contigo, fazendo um belíssimo trabalho, não tenho dúvida, que você é um prefeito, que vai ouvir todas as situações. E aí, tem que ouvir. E o que eu faço? Eu ouço, muitas coisas a gente coloca, vamos lá, vamos atrás, vamos viabilizar, aconteceram coisas, aconteceram, que você falou agora, vamos respeitar, se não acontecer lá atrás. Mas você começou um projeto lá, desde 2014, e quando eu me elegei vereador, eu falei, cadê? Vamos fazer? Chamamento público, mas você começou essa história lá atrás, você puxou como presidente, se não tem você lá atrás para puxar, não rola, você e os demais vereadores, então legal, os vereadores que entenderam, mas o Márcio Pacheco, já quanto vereador, como presidente da Câmara, já puxou a causa animal, ouviu os protetores, e foi, lutou. Quando o Serginho se elegeu, vamos trabalhar, vamos nessa, começamos, houve o chamamento público, está ali já as castrações rolando, algumas param devido à pandemia, o castramóvel chegou, se bem ou mal, está andando, mas dá para melhorar, claro que dá para melhorar. Agora sim, o que eu vejo? O que nós temos que ter? Muitas coisas, até a Tânia Moraes também, que eu gosto muito, faz um trabalho belíssimo, fala, Serginho, uma casa de passagem, não pode ser um abrigo municipal, porque se você deixar, vira um confinamento de doenças, vira um confinamento de pessoas, colocaram os animais, vão abandonando. Outra coisa, aumentar as multas, por que tem que aumentar a multa? É igual na mulher, o cara não vai bater na mulher, daí ele leva um, vai preso, tem um problema, ah, mas coitadinho, mas coitadinho, por que faz a coisa errada? Por que que abandona? Por que que maltrata? Pô, é uma crueldade. Então isso tem que ser coibido, os maus-tratos tem que ser coibidos, literalmente. Então assim, maus-tratos, temos que ter o que? Castração, a chipagem, e o espaço para abrigo. E também, fazer um trabalho com as escolas, de conscientização com as crianças. Isso é de suma importância, trabalhar na escola. Hoje, juntamente com a educação infantil, do CEMEIS, até ensino municipal, depois pode ser pelo Estado também, claro, mas vamos começar na nossa casa, vamos começar onde nós estamos. Porque a conscientização é tudo. se você trabalhar uma criança, e é exemplo, se o pai tenta bater no cachorro, a criança fala, ô pai, porque eles amam os animais, eles cuidam. Então não tenho dúvida que esse trabalho tem que ter uma conscientização desde criança, porque são exemplos. Na sequência, o que que eu vejo que é importante? Nós temos que aprovar também a atração animal. É um outro projeto que ainda tem que ser colocado. Infelizmente, tem ainda as pessoas, eu entendo, tem pessoas que trabalham, os carroceiros, perfeito, vão respeitar todo mundo quando falam do ser humano. Só que você tem que abrigar essas pessoas, então, uma cooperativa, colocar no mercado de trabalho, mas não vamos deixar o cavalo morrer na exaustão, com sede, com fome, e com peso enorme. Meu Deus, é crueldade. Então temos que trabalhar isso também. Veja bem, uma parceria com as clínicas já existe. Nós temos que ter uma parceria também para tirar os cães atropelados na cidade. Hoje nós temos aí uma universidade, já temos uma, logo, logo, uma outra universidade que está lá com veterinário também. Automaticamente nós temos que fazer uma parceria com eles. Por quê? Porque é muito importante fazer uma parceria. Esse cachorro que é atropelado, ele não pode ficar na rua. Porque hoje eles ligam para quem? Ligam para o Serginho, ligam para vários homens e protetores e falam assim, tem um cachorrinho aqui atropelado. Alguém pode fazer algo? Esse é o problema. Alguém pode fazer algo, mas eu não posso fazer. Eu entendo, às vezes a pessoa está corrida, não tem dinheiro para pagar, mas alguém paga essa conta, Márcio. Esse é o problema. Aí, se nós temos uma parceria, leve esse cachorro, cuida dele, automaticamente dá um atendimento e depois uma parceria com as ONGs para poder encaminhar com uma adoção responsável. A adoção tem que ser responsável. Eu não posso levar para minha casa um cachorro que eu não tenho condições de cuidar, igual um filho. É um cuidado. Tem que dar vacina, tem que castrar, ele tem que receber uma boa ração, vai ficar doente. aí é responsabilidade. Então, assim, tem muito que se avançar. E nessa questão de falar assim, poxa, mas cachorro com gente, não, meu Deus do céu. Pessoas entendam, dinheiro são paralelos. O dinheiro da saúde e da saúde, o dinheiro da educação e da educação e da causa animal está na Secretaria do Meio Ambiente. Mas tem que ser levado a sério, porque ao longo da história foi deixado em esquecimento. Então, o que nós temos, o que eu vejo? Trabalho nas escolas, Márcio, é muito importante que as pessoas entendam, tem que conscientizar, aumentar as multas para quem maltrata, tem que aumentar. Nós já pegamos casos aqui que tinham seis cachorros dentro de um porta-mala, eu estava na minha casa, recebeu uma ligação de protetores, a Polícia Militar e a Patrulha Ambiental, com belíssimo trabalho hoje da Patrulha Ambiental, que são vários guerreiros que gostam muito do teu trabalho, são teus fãs, fãs do meu trabalho, eu também, porque eu vejo que eles trabalham muito, são caras sérios, foram lá, me ligaram, eles precisavam o quê? De uma ONG, eles precisavam de um protetor para levar para um espaço e depois arrumar uma adoção responsável. E aí, uma figura desse deixa no porta-mala um sol tremendo, um sol enorme, deixa lá automaticamente esses cachorrinhos para morrer. Aí, o policial quebrou o vidro, só que daí prendeu, levou multa e está pagando. Quer dizer, porque que tamanho a crueldade, e se morresse? Quer dizer, aí que é o problema, ao longo da história, o que nós temos que fazer? O que eu vejo? Responsabilidade. As pessoas têm... Outra coisa, eu aproveito também a Semana do Bem-Estar Animal na cidade de Cascavel, que é uma semana para falar da causa do bem-estar animal. Poxa, nós temos que dialogar a respeito, mas não é só uma semana, tem que falar todos os dias, mas na semana, tem que dar um sobrepeso na mídia. Maldor, maus-tratos é crime, vamos combater os maus-tratos. Se trabalharmos direto, é claro que vamos melhorar a nossa cidade. Maringá, eu não vi um cachorro no meio da cidade, nem um cachorro. Lá, tudo bem, tem incêndios zoonoses, o poder automaticamente lá financeiro é maior, mas não justifica cidade de Cascavel, sem que previsão assomentária é uma realidade e outra é o que tem em caixa. Mas tem que ser destinado sim para a causa animal. Então, o que eu vejo assim, Márcio, a nossa evolução da causa animal vai se dar com alguns, algumas formas de trabalho, que é aumentar as multas, em formação, trabalho com as escolas, fazer uma parceria com as universidades de Cascavel e falar bastante sobre esse tema diversas vezes, ter esse espaço de abrigo só com uma casa de passagem para não ficar automaticamente lá tomando, digamos, aquele cachorro, porque nós falamos até inclusive em uma situação que é muito complicada, sendo zoonose. É um controle, automaticamente esse cachorro está lá e aí a questão da eutanase é que os protetores nós não concordamos. Às vezes o cachorrinho está bem para ser doado, mas porque demorou muito tempo, a carrocinha, a famosa carrocinha e tudo mais. Mas passou. E outra coisa, as pessoas têm que entender, o animal, seja aprovado no Senado, que é uma coisa que nós já sabemos, o animal sente dor, sente frio, sente fome como nós mesmos. Se nós não respeitarmos os animais, poxa, quem a gente vai respeitar? Mas eu entendo, o ser humano, infelizmente, não todos, graças a Deus, a maioria é do bem, mas maltrata o pai, a mãe, a mulher, a criança, e faz tantas barbáries que a gente fala, meu Deus do céu, é o mínimo que tem que ter responsabilidade. Você tem um cachorro, você tem que cuidar. Eu acho que aí... Serginho, eu vou... Não, legal. Desculpa. Não, 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 que é isso. Mas eu acho assim, Márcio, é legal, vários temas são importantes, você veja, só vou pegar um gancho agora de uma situação que a gente fala de tantas causas. Eu aproveito também uma situação que eu acho muito legal, aqui tem o dia do protetor animal também, nós prestigíamos os nossos protetores com os trabalhos lindos que eles fazem aqui. E também proibir a lei 7001, de 2019, proibir o uso de canudos plásticos na cidade de Cascavel. Todo mundo achava, não, qual a relevância? Meu Deus do céu, o nosso meio ambiente. Agora pode ser que a pessoa fale, Serginho, mas os copos plásticos deveriam também, nós abolirmos aos poucos, né? Automaticamente nós temos que ir trabalhando isso. Mas é pensar macro, pensar lá na frente. Ah, Serginho, mas nós temos aqui apenas o lago municipal, se alguém pode jogar um canudinho, pode jogar pra lá, pode fazer alguma coisa. Meu Deus, cara, com certeza, você toma, digamos, você toma um suco com um canudinho em casa? Não, você toma água com um canudinho em casa? Não. Então é esse que é o grande tema, nós temos que cuidar de tudo, preservar a natureza, preservar o meio ambiente, a nossa família, os bons costumes, dedicação, no que você acredita, mas faça a sua parte também. Eu sempre digo, é cada um fazendo a sua parte, nos ajude nessa causa. Eu sempre digo assim, Márcio, todos os amigos que estão nos assistindo, não só empurre o problema, só não ache o problema. É fácil, né, as críticas. Então, na verdade, eu não tenho problema também. Serginho, mas por que tal coisa? Por que não deu certo? Eu estou aqui aprendendo também e ouvindo muito. Mas dentro da minha responsabilidade, dentro da minha possibilidade, estou fazendo o meu melhor. Show de bola. Serginho, vou mandar mais uns abraços aqui, vou fazer algumas considerações finais de aqui, que nós já estamos aí há 40 minutos ao vivo, e a nossa audiência é sempre alta, graças a Deus, felizmente, um grande abraço para toda a galera que continua acompanhando a gente. Mandar mais um abraço aqui para os participantes mais ativos aqui, o Mário Luiz de Sá, que está sempre participando muito aqui com a gente, meu querido amigo. O Cleverson Bueno, grande Cleverson, está dando aqui toda a instrução do trabalho do grande Serginho. João Renato Zibetti também, diz que João acha uma cachorrada, entra ano e sai ano, e a cachorrada continua avançando em Cascavel. Acho que ele está fazendo uma crítica que a galera não está sendo feita muita coisa por parte da gestão. Um abraço, João. Acho que algumas considerações, assim, Serginho. Primeiro, sem demagogia, acho que eu queria até fazer um comentário sobre aquilo que você falou, sobre esse projeto nosso, basicamente a grande política pública que está aprovada como lei hoje no município de Cascavel, como você disse bem, e claro que está sendo implementada por conta também, de maneira especial, da tua cobrança, mas ela, de fato, existe em Cascavel hoje porque nós, quando digo nós, digo o então vereador, presidente da Câmara, Márcio Pacheco, provocou isso. E assim, Serginho, sem demagogia. Por que é demagogia? O cara chega com um cachorrinho no colo e tal, e eu amo... Não, não é o caso. Você veja, eu nem tenho cachorro aqui em casa, a minha filha eu nem posso ter, a minha filha tem um problema sério com... como é que se diz? Com alergia. Não pode ter animal, não pode chegar perto, passa mal pra caramba nos dias seguintes ali. Mas, independentemente disso, não é o caso, mas não é demagogia. Eu cheguei, e aqui quero mandar um abraço pra nossa querida amiga Eveline Plaluto, que eu sempre conto essa história, que é uma história bonita. História bonita, a gente tem que contar mais de uma vez pras pessoas saberem que existiu isso. Eu era candidato a vereador, né? E aí alguém me falou, olha, tem um pessoal, na época, né, que continua sendo a ONG, sou amigo, o pessoal cuida dos animais, pensa no carinho, no amor que eles têm por animais e tal. É muito bacana, voluntário, o total trabalho que eles fazem, lembro-me até hoje, dos dois nomes de maior destaque na época, a Eveline e a Isamara. E aí, falou, por que você não fala com eles? Eles vivem totalmente desamparados em Cascavel, inclusive de legislação e de gestão pública e tudo mais. E aí eu fui falar com eles e eu me lembro assim, e eles lembram disso com muita clareza, eu cheguei pra Eveline e pra Isamara, falei, ó, Eveline, eu vou te falar pura verdade, eu sou pré-candidato a vereador de... Na época era candidato mesmo, não era nem pré-candidato. Sou candidato a vereador de Cascavel e assim, ó, eu vou te falar uma coisa, eu não entendo nada de proteção animal, né, eu não trabalho com isso, não sou envolvido com causa de proteção animal, eu sou policial, era policial federal, né, e fui policial militar e tal, mas eu não entendo dessa causa de proteção animal, mas eu quero fazer um compromisso contigo, eu acho muito bacana o trabalho que vocês fazem, quem tem essa coragem de fazer esse trabalho voluntário, de cuidar dos animais, né, de proteger com todo esse carinho que eles faziam e continuam fazendo, né, eu peguei e falei, ó, não entendo nada, mas se vocês me ajudarem a me eleger vereador de Cascavel, eu me comprometo a se eu chegar na Câmara e ser um representante de vocês também, da causa da proteção animal, olha que conversa, o cara não entende nada, chegou aqui falando que não entende nada e vai falar que vai ser nosso representante, enfim, de qualquer maneira eu fui eleito com sete votos de diferença em 2012, fiz 1412 e o meu concorrente fiz 1405, e aí me elegi vereador e a Eveline conta isso sempre e ri, né, com muito carinho, e ela fala assim que ela estava na casa dela, eu fui eleito vereador e tal, com dois meses, que foi no mês de fevereiro, de março, fim de fevereiro ainda, a minha assessoria entrou em contato com ela, ô, doutor Eveline e tal, advogada, tudo bem, tudo bem, aqui é da Câmara Municipal, sou assessor aqui do presidente, que eu era presidente da Câmara, e ele queria convidar você para vir aqui para começarem a pensar o que você acha que tem que ser feita a proteção animal em termos de lei, de projeto de lei, e dessa história nasceu o grande projeto de lei que tratava da questão da chipagem, que tratava de toda a legislação que hoje existe em Cascavel aprovada como lei de impacto, foi, nasceu nesse projeto de lei que depois daí acabou, o Edgar na época acabou vetando, o Edgar Mano acabou vetando o projeto, o projeto foi mantido veto, mas depois o Gugu Bueno, o Paulo Porto, quando eu já não estava mais aqui, pegaram o mesmo projeto, assinaram, fizeram algumas alterações básicas ali, e o mesmo projeto foi aprovado, e hoje é uma lei em Cascavel, então essa história é uma história bonita para contar, mas para mostrar o que? A gente tem que ter humildade para ouvir as pessoas, foi a ideia construída pela Eveline, pelas demais pessoas que estavam envolvidas naquele momento com a proteção animal, que nasceu esse grande projeto, essa grande ideia, então eu queria fazer esse registro, que é uma história muito bonita, que eu tenho um grande respeito, carinho pela Eveline, pelo pessoal da ONG Sou Amigo, e por isso aprendi também a me envolver na Assembleia Legislativa, protocolamos vários projetos, inclusive sobre isso que você falou, de proibir essa questão dos animais de grande porte, claro, como prefeitura você tem que pensar num suporte para compensar também essas pessoas que dependem, muitas vezes dependem de fato, mas não pode justificar, não dá para justificar uma coisa ou outra, acho que a gestão não pode permitir que com uma justificativa, como pode, é evidente que a prefeitura tem sim condições de dar um suporte para compensar essa perda, vamos assim dizer, de uma pessoa que tem, usa o trabalho de tração de grande porte dos animais, então tem um projeto que está em tramitação na Assembleia que é de miotoria, essa questão de maltratos, tem um projeto também na Assembleia que é de miotoria que está tramitando, eu nem fico divulgando, senão fica falando assim, ah, mas fica falando só para ficar fazendo propaganda, então não é isso, mas acho que aqui como é a pauta do dia, então quero fazer esses registros. Então, Sérgio, eu quero finalizar já aqui as minhas considerações, agradecer demais a você pela tua participação, vou deixar você fazer as tuas considerações finais e também, agradecer a toda a galera que não baixou de 70 a 80 pessoas ao vivo sempre aqui, Sérgio, muitos compartilhamentos, muitos comentários, noel Monteiro, que continuam participando aqui, o Mário, já falei, a Poliana Amaral, também, quem mais? O Adilson Chamuleira, quem mais aqui? O Cleverson Bueno, já falei, André dos Santos, a Franciele Boeira, que falou, boa noite, parabéns pelo tema, muito me interessa, porque além do meu amor pelos animais, também estou concluindo minha especialização em Direito Ambiental e pretendo contribuir, opa, pretendo contribuir de todas as maneiras possíveis como ser humano, parabéns novamente pelo trabalho belo, olha Franciele, que bacana, viu? E aí uma sugestão para você nos ajudar a construir o nosso plano de governo, trazer as tuas ideias, entrar em contato com a gente, manda uma mensagem depois, deixa o teu telefone, o teu WhatsApp e tal, e entra em contato até a Eliane, Eliane Bini, que é uma gigante com a gente, nosso mandato também, grande protetora também, então ajude a trazer as tuas ideias, porque são de ideias que nascem em um plano de governo e é de um plano de governo que nasce uma gestão, que eu sou um homem de palavras, se tiver, não prometo nada que eu não posso cumprir, que tiver o nosso plano de governo, nós vamos executar no município de Cascavel. A Monique Santos, mandando aqui também um show de bola para a questão dos animais, saudades do Rocão, o Serginho aqui, o Aquiles Barros, Mergulhão, Mergulhão, o Mário de Sato, a sugerir na próxima live aqui uma agricultura, vai, está aí uma boa pauta, vamos, quem sabe, então já organizar para falar de agricultura na nossa próxima pauta. Então, Serginho, eu já vou deixando aqui para você o meu agradecimento muito sincero, enquanto a galera vai mandar os últimos abraços aqui, você deixa suas considerações e eu vou mandar os últimos abraços aqui, a Flávia está aplaudindo, deve ter gostado bastante da pauta aqui, falamos a linguagem dela e o Roberto também, falando que foi de grande importância e todo mundo aqui mandando um grande abraço. Vai lá, Serginho, suas considerações finais e agradecendo mais uma vez pelo teu carinho, meu querido. Obrigado a você, meu irmão. Pô, Márcio, é demais fazer esse bate-papo contigo, nós entendemos que tem muito a crescer, muito a avançar, agradeço a cada amigo, a cada mensagem, a todos vocês que acreditam no nosso trabalho, não tenho dúvida que faremos o possível e o impossível para que nós possamos avançar, não só na causa animal, mas temos a cultura, o esporte, tantas outras coisas legais, a educação, mas que as pessoas entendam que tem que respeitar os animais, tem que cuidar, cada um do seu jeito, na sua maneira, mas respeitando, sem maltratar, sem bater, se tem um animal tem que ser muito bem cuidado na sua casa, da sua maneira. Outra coisa que eu acho importante é nós denunciarmos também os maus-tratos, onde tem a Patrulha Ambiental, tem a Secretaria do Meio Ambiente, mas também que nós possamos não só isso, mas coibir de forma bastante firme, séria, honesta e transparente. Entendeu? Fico muito grato a todos vocês que puderem participar, conhecer um pouco o nosso trabalho, entro no Facebook, no Instagram, o nosso telefone sempre está aí também à disposição, o nosso gabinete sempre à disposição. E assim, Márcio, gratidão por acreditar também em nosso trabalho, a toda a minha equipe, que são meus amigos, meus irmãos, pessoas que eu amo demais, que adoro, meus filhos, que sempre estão junto comigo, meus irmãos, minha mãe, meu pai. Falamos do Rocão, se Deus quiser, provavelmente falando com a Eveline e os demais amigos de Cascavel, mas em si do Rocão, que foi criado em 2012, onde conheci a Eveline, juntamente com a minha esposa, a Rose, que Deus a tenha, inclusive hoje faz nove meses que ela partiu, com certeza ela está aí cuidando de todos nós, com o maior carinho, compreensão e amor. Então, eu tenho filhos abençoados, eu acho que é essa a maior gratidão. eu sempre digo o seguinte, estou aprendendo, estou fazendo o meu melhor, me dedicando. E nos erros que eu tenho, que a gente acaba no meio do caminho, que com bastante humildade a gente pede perdão, primeiro a Deus, pede perdão às pessoas que a gente acaba, né, às vezes assim, não digo ofendendo, mas desapontando, as pessoas falam, poxa, às vezes tem aquela crença, vai lá, você vai conseguir. Mas com bastante humildade, Márcio, eu acho que aí está o grande crescimento. Eu sempre digo, nós temos uma pandemia, temos um vírus. Se nós não crescemos agora, espiritualmente, como seres humanos, quando vamos crescer? Então, que as pessoas entendam, o Serginho está lá, com bastante humildade, com carinho, continua trabalhando na área da educação, continua cantando quando dá certo, agora não tanto, porque tem essa excelência da pandemia, mas vou falar com a Eveline, provavelmente é um Rocão Live, pode ser que rola em setembro, e se Deus abençoar, que tudo tenha normalizado, que nós possamos aí evoluir, em dezembro, o Rocão Oficial na Praça do Cauter, que é um espaço lindo, maravilhoso para fazer o Rocão, que você já cantou comigo lá, teve um prazer também de fazer um som, aquele palco é lindo, é maravilhoso, e assim, saudação principalmente a todas as ONGs e protetores, meu carinho apreço a vocês, continua Deus nos abençoando para que a gente possa fazer o melhor, e vamos embora, vamos lá, né galera, já está aí, o Rocão Live pode acontecer em setembro, quem gostou da ideia, começa a compartilhar, fala com a Eveline, o bicho vai pegar, o coro vai comer, já sobe no palco, eu digo também, você também é um roqueiro, um cara que gosta de música, já sabe cantar, toca também, mas eu acho que essa é a grande virtude nossa, de fazer coisas legais, nós temos que ser uma coisa que é legal, nós temos que ser nós mesmos, o que é ser vereador, você é deputado, prefeito, então assim, somos os mesmos caras humildes que as pessoas encontram todos os dias, diferente seria se nós mudássemos o nosso estilo, do nosso jeito, nós temos uma responsabilidade a mais, mas nós somos os mesmos seres humanos com os nossos defeitos, nossos erros, nossas angústias, nossos temores, né, tristezas, normal, acho que é aí que está o grande lance, e a causa animal, cara, os cães adoram você, é só você cuidar deles que a gente te dá o maior carinho do mundo, você está triste, dá um abraço, né, e Márcio, obrigado meu irmão, sabe o carinho que eu tenho, manda um abraço para toda a tua equipe, o João, a Michele, que também deu a ideia, obrigado a Michele, Cleverson, mano, a Vitória, a galera toda, cara, obrigado pelo carinho, e todas as ondas e protetores, luz para vocês, paz, energia, e gratidão pelo carinho, meu irmão, sucesso para a gente, uma coisa que eu gosto muito, para finalizar o que você fala, que seja a vontade de Deus, que Deus nos coloca, se Deus quer o nosso melhor, ele fala, cara, está aqui, que ele possa nos construir, nos levar onde ele quer, as coisas boas, gratidão, meu querido, obrigado, meu querido, e os últimos abraços aqui, Serginho, a Débora, mais uma vez, Serginho, você é merecedor, o Márcio, Santos, mais uma vez, sugestão da próxima live, falar sobre turismo, o Tito Soares, sempre mandando vários comentários aqui, a Patrícia, Franciele Brat, grande Serginho, a Patrícia, mais uma vez, o Douglas, o Noel, nosso pastor Edson Rodrigues, grande cara também, pré-candidato a vereador de Cascavel, tem meu carinho também, meu respeito, guerreiro, brigueiro, brigueiro no bom sentido da palavra, a Patrícia, mais uma vez aqui, Sim, Animais, Serginho, a Criação Pura de Deus, Isamara, grande Serginho, não sei se a Isamara aqui, aquela Isamara que eu falei, lá da ONG, seu amigo, não sei se é, pelo nome talvez seja, um grande abraço para ela, a Bárbara Sartori, vocês são demais, eu torço muito por vocês, amo os bichinhos e tenho muita pena de vê-los abandonados, grande Bárbara, grande abraço, grande beijo para todo mundo, o Rodrigo Solana também, abraço, meu amigo, Vê, parabéns pelo trabalho, enfim, então Serginho, para finalizar, acho que missão cumprida, fica aqui o registro, de tudo que nós vamos também aproveitar, as ideias que você falou, para a gente colocar também no nosso plano de governo, e assim, eu acho que uma palavra que você usa bastante, a gente tem que, como homem, a gente fica, às vezes não fala, eu acho que o grande ponto das questões do mundo, Serginho, é o amor com que as pessoas fazem as coisas, até fala assim, cara, você pode pensar na melhor receita, e pode ter os melhores produtos para fazer a tua receita, qual que é a grande receita de um bom prato, é o amor com que você faz aquele prato, e pode experimentar, chegou na casa de alguém, a comida não está muito boa, é possível que, às vezes, a tua visita ali não seja tão bem-vinda, entendeu? Porque assim, você sente quando a pessoa faz uma coisa com amor, então estou falando num prato de comida, mas que se estende a qualquer outra área, então assim, cuidar, seja lá do que for, fazer com amor aquilo que você faz, se você é vereador, faça com amor a tua casa, o teu trabalho, eu sou deputado, eu faço com amor o que eu faço, sou pré-candidato a prefeito de Cascavel, se for da vontade de Deus, o povo assim quiser, vou fazer com muito amor tudo o que a gente quiser, então cuidar da proteção animal, cuidar das pessoas, cuidar da saúde, do esporte, da segurança pública, da agricultura, desenvolvimento econômico, tudo tem a sua importância, então assim, mas fazer com amor, então respeitar as pessoas, com carinho, falar, usar mais isso, fomentar o amor na vida das pessoas e no discurso das pessoas, no sentimento, acho que esse é o grande caminho que Cascavel precisa muito disso, um amor sincero, não um amor de propaganda, não um amor de mentira, acho que propaganda e mentira e as pessoas conseguem identificar, quando vem do coração, as pessoas conseguem perceber que é verdadeiro, que é sincero, então Serginho, grande abraço, irmão, estamos juntos, forte abraço, obrigado, mas até assim, para as ONGs também, mais uma vez, registrar também o meu carinho, a todas as pessoas, os muitos voluntários que fazem esse trabalho bonito, gigante realmente, para cuidar dos animais, parabéns a todas as ONGs, a todas as entidades que de alguma maneira trabalham nessa questão da proteção animal, o meu carinho, o meu respeito e claro, o meu desejo de poder contribuir com isso, se a gente tiver o poder, a caneta não vai poder fazer, mas é isso, Serginho, está contigo, a bola no final, está finalizado. Obrigado, Márcio, novamente gratidão, até eu quero aproveitar e dar um recado para a galera, obrigado pelo carinho, ouvir o Israel, a galera toda comentando, Poliana, obrigado, Isamara, obrigado pelo carinho, o Rodrigo Sotana, tu fala sempre, eu sempre coloco mesmo, a maior revolução de todas é o amor e o respeito, é a maior revolução de todas, não é guerra, não é loucura, nós podemos conquistar o nosso espaço com amor e respeito, mas a maior revolução de todas é o amor e respeito. Vou finalizar então cantando uma música, aquela parte, faça a sua parte, cuide também, abraço, galera, muita luz, muita paz, obrigado, Marcio, gratidão, grande abraço, Deus abençoe, todo mundo, obrigado, obrigado a você.